Queridos amigos de Santa Filomena, quero informar que hoje, 21 de maio, fui testado positivo por Covid-19. Quero dizer a vocês que já estou em isolamento social, tomando a medicação e que com 7 dias irei repetir novamente o exame. Mas com fé em Deus, nós iremos sair dessa pandemia, a minha família, a sua família, toda Santa Filomena e o mundo, para que voltamos a nos abraçar e nos encontrar. Um abraço a todos vocês.